XGP Como é que eu estou? Eu estou bem vivo no rap Eu toco ao vivo e sem beck Eu não convivo com vibras Nem te convido És weck Eu estou com vídeo bem fat Sem subsídios nem cheques Não sobrevivo Eu vivo Faz-me a vida bem esquece E tu pareces Estás triste Feço uma beca no rosto Eu sou o chego Ao visto Rapper que tu nunca foste Eu não sou mais do que tu Nem que ninguém já disse Mas rio melhor do que tu Boy Não comentes nisso Na brincadeira és eira Eu fico em parte a ver-vos Sem brincadeira Não queiras fazer parte Que eu escrevo Tu não tens eira nem beira Eu desta arte percebo-te Eu deixo eiras à beira De um ataque de nervos Se tu só das aquilo Bem longe daquilo que eu espero Tu querias ter o meu estilo Porque eu tenho um estilo que quero Então treina a vila Ou tem-me em vê-lo no alto Eu sou o Michael Steele Queimo cabelos no pau Tu não és bêbado Não te ibas beberam só Coca-Cola Tu não tens peso nem fibra Sempre bateram na escola E tu estás preso Não vibras Tipo prenderam com cola E tu estás preso Sem libras Eurós pesos e dólares Queres ser cabeça de cartaz Mas no fundo no hip hop Estás atrasado Rapaz Já deu o segundo toque Queres ir em frente Ser capaz Neste mundo só Que aqui só andas para trás Estás tip moonwalk